Como fazer o cadastro do auxílio caminhoneiro? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você vai saber todas as informações que precisa para receber, tá? Para saber mais sobre o auxílio caminhoneiro que vai ser pago a partir de agosto. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, né? Que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, finalmente, tá? O governo decidiu, tá? Nessa segunda-feira, ontem, tá? Dia 25, que vai ser pago o auxílio caminhoneiro, tá? A partir de agosto. Em agosto vai ser pago duas parcelas logo, tá? De dois mil reais, referente a julho, tá? Mil reais e agosto, dois mil reais, tá? Esse pagamento de mil reais vai ser feito até dezembro, então vai ser dois mil agora em agosto, tá? Referente a julho e agosto, setembro mil, outubro mil, novembro mil e dezembro mil reais, tá bom? Léo, como será feito o pagamento? Então galera, o Ministério da Infraestrutura vai repassar todo mês ao Ministério do Trabalho, tá? E previdência a relação dos caminhoneiros ativos, tá? No cadastro do RNTRC, que seria o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Vou deixar agora o calendário de pagamento, tá? De agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Primeira e segunda parcelas, agora dia nove de agosto, terceira parcela lá pro dia vinte e quatro de setembro, quarta parcela vinte e dois de outubro, quinta parcela vinte e seis de novembro e a sexta parcela, previsão de pagamento, tá? Dezessete de dezembro, então galera, o mais importante, quem vai receber, tá? Esse auxílio caminhoneiro, então galera, você precisa tá cadastrado, tá? Cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, que é o RNTRC, tá? Pelo menos cadastrado até trinta e um de maio, cadastro ativo até trinta e um de maio. Então não adianta fazer o cadastro agora, tá? Para receber essas parcelas até dezembro, você precisa estar cadastrado até trinta e um de maio. Então esse é o site, tá? Vou deixar no link da descrição para você fazer, tá? Saber todas as informações para se cadastrar e verificar a sua inscrição, tá bom galera? Caso você não conseguiu fazer o cadastro até trinta e um de maio, queira cadastrar, tá? Então vou deixar esse link pra facilitar, tá? Aparece aqui todas as informações. Clicando aqui como obter e atualizar, vai aparecer tudo que você precisa para cadastro. Você pode se cadastrar com o RNTRC digital, tá? Ou um ponto de atendimento mais próximo de você. Você clicando nesse link, já vai procurar até um ponto de atendimento mais próximo de você. o mais fácil, tá? Pelo RNTRC digital. Você precisa ter uma conta GOV ativa, tá galera? Para fazer o cadastro. Já tem vídeo aqui no canal mostrando todo o passo a passo para fazer o cadastro. Vou deixar agora no card e também no link da descrição desse vídeo. Se já tem um cadastro, ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Não tem um cadastro, quer saber mais informações, tá? Pode também colocar, tá bom? Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!